Essa é pra toda mulher que fica o dia inteiro no tiktok Tiktok, 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 DJ Dazinho tá notando É mais uma né filho Compartilha o link, faz o que eles pedem Depois você soma todos Rubin Cash Vai jogando, gravando tiktok Compartilha o link, faz o que eles pedem Depois você soma todos Rubin Cash Vai jogando, gravando tiktok No tiktok, sobe e desce Passa o dia inteiro jogando o botão no flash No tiktok, sobe e desce Passa o dia inteiro jogando o botão no flash Passa o dia inteiro jogando o botão no flash Essa é pra toda mulher que fica o dia inteiro no Tik Tok É mais uma né filho Compartilha o link, faz o que eles pedem Depois cê só mata todos Rubin Cash Vai jogando, gravando o Tik Tok Periquete, vai jogando, gravando o Tik Tok Periquete, vai jogando, gravando o Tik Tok Compartilha o link, faz o que eles pedem Depois cê só mata todos Rubin Cash Vai jogando, gravando o Tik Tok Periquete No Tik Tok, sobe e desce Passa o dia inteiro jogando o botão no flash No Tik Tok, sobe e desce Passa o dia inteiro jogando o botão no flash Passa o dia inteiro jogando o botão no flash Jogando, jogando, jogando o botão no flash Jogando, jogando, jogando o botão no flash aval